Aleluia, é muito bom poder estar aqui, sinto-me imensamente honrada em poder conhecer essa casa Me sinto em casa porque já ouvia falar tanto desse lugar Que estar aqui agora é como se eu já estivesse há muito tempo Obrigada, Deus abençoe E eu quero agradecer ao Senhor, antes de tudo, pela oportunidade de vida que Ele nos concede Se não fosse por isso, nós não estaríamos aqui Então eu pergunto, tem alguém feliz com Jesus hoje aqui? Oh glória Eu estou muito feliz e eu quero agradecer ao Senhor pela vida do pastor Ezequiel Que é o anjo desta igreja, pastora Marcilene Eu tenho a sensação de que eu te conheço a minha vida inteira Eu estou te conhecendo hoje pessoalmente Mas isso acontece quando alguém é do céu Porque quem é do céu se reconhece, se conhece E a senhora não anda sozinha, a senhora anda com o céu Quando a senhora chega, a senhora não chega sozinha, o céu chega junto E eu me sinto honrada em poder conhecê-la pessoalmente Eu quero parabenizar a senhora É um presente pra mim Não é seu não, é meu De poder conhecê-la Que Deus te guarde, te abençoe e te prospere E que a senhora ainda viva muitos anos nessa terra Tá difícil de gente boa Então quando a gente vê gente boa, a gente pede Deus acrescenta a vida Pra gente ficar mais perto e continuar a sentir do Deus através da sua vida Deus te abençoe Eu quero agradecer ao Senhor pela vida Pastor Adriel Um grande amigo Meu amigo, Deus te guarde Ó, era pra estar tocando ali, tá? É Minha amiga, esposa do Pastor Adriel É um prazer te conhecer novamente É um prazer te conhecer É um prazer estar aqui com você Deus te abençoe Sam Deus te abençoe Cheio de Deus Pega sua Bíblia Tá comigo minha mãe, pastora Tamara Como foi falado aqui E eu louvo ao Senhor pela vida desta mulher de Deus Que não me gerou só no ventre físico Mas me gerou no ventre da oração Então eu louvo ao Senhor pela vida dela Ela é meu arão, meu ur Se você olhar durante toda a mensagem Ela não abaixa o braço Enquanto eu não termino de pregar E eu só posso ser grata a Deus por esse presente Que é a vida da minha mãe Trago um abraço do meu pai, pastor José Que tá no Brasil Nós somos do Rio de Janeiro Sou carioca da Gema Então você vai ouvir muito chiado hoje aqui Amém? Abra comigo a sua Bíblia no livro de Êxodo Eu conversava com o Senhor a respeito do que Ele tinha pra falar E eu confesso que quando eu subi aqui O Senhor confirmou através da vida da pastora E eu vou ficar naquilo que Ele me ordena Êxodo capítulo 2 Versículo 3 Êxodo 2 Versículo 3 Deus abençoe a vida do meu amigo Do Sá Que Deus continue te usando, te enchendo Amém? Êxodo capítulo 2 Versículo 3 Quem achou, diga eu vou pro céu Quem não achou, diga eu também vou Aleluia Está escrito assim Não podendo Porém Escondê-lo por mais tempo Tomou um cesto de papiro Calafateou com betume e piche E pondo nele o menino Largou-o no carriçal A beira Do rio Feche os seus olhos Pai Em concordância com a oração da tua serva A minha oração neste momento É que a Carol venha sumir deste altar Deus eu não posso nada Mas o Senhor é aquele que pode tudo Dá tudo na palma da tua mão Então por isso Pai Que a Carol suma agora Mas que teu Espírito apareça aqui Espírito Santo Debaixo dessa atmosfera profética Permaneça à vontade Jesus pelo teu nome Acima de todo nome Que haja cura Libertação Salvação de vidas Eu te peço Pai Fale conosco de uma maneira tão tremenda Nos alimente de uma maneira tão eficaz Que quando nós sairmos por essa porta E o inimigo tentar oferecer algum tipo de prato Nós olharemos pra ele e diremos Muito obrigada Mas eu já me alimentei Eu te peço Espírito de Deus Que este culto Venha ser um culto tão sobrenatural Ao ponto também De que quando nós sairmos aqui Nós não venhamos conseguir discernir O que aconteceu na casa Nós não venhamos conseguir saber Se foi céu na terra Ou se foi terra no céu Mas que possamos te sentir Ouvir a tua voz Pessoalhe conosco Em nome de Jesus Se assente Todas as vezes Que o Senhor me direciona Uma mensagem Ele tem sempre por costume Me dar um tema na mensagem Esse tema Ele serve como um resumo Do que ele vai dizer Preste bastante atenção Porque não é um tema Que se dirige A um certo tipo de público específico Ele é um tema Dirigido a qualquer tipo de pessoa Seja homem, mulher Seja criança, jovem, adulto Porque ele é dito De uma maneira completamente espiritual E eu quero que você receba Porque ele é um tema De fato Que você vai precisar ainda Para a sua vida O tema é Você não vai abortar Para você guardar isso daqui Diga para quem está mais próximo de você Você não vai abortar Que é isso Carol Eu sou homem Pelo amor de Deus Como é que eu vou dizer isso? Não fique preocupado Paulo vai dizer Meus filhos A quem por vós Sinto dores de parto Até ser Cristo Gerado em vós Então se Paulo Sente o dor de parto Por que que tu não vai sentir? Não é mesmo? Diga melhor Sendo como um profeta Para a vida de quem está perto de você Você não vai abortar Eu vim amando de Deus Dizer que você não vai abortar Nenhuma das promessas de Deus Na sua vida Bem? Você vai entender O livro de Êxodo Capítulo 2 Relata-nos uma história Extremamente conhecida A respeito de alguém Chamado Moisés E quem aqui Nunca ouviu falar A respeito de Moisés Moisés é alguém Que quando aparece no cenário A gente já vê Que ele é diferenciado Moisés é alguém Que tinha tanta intimidade Com Deus Tanta intimidade Com Deus Que ele vive Experiências absurdas Que confesso eu Que queria ter vivido Parte dessas experiências Ele é alguém Ele é alguém que é tão íntimo De Deus Que Deus o chama de amigo Ele é alguém que é tão íntimo De Deus Que ele vê Deus Passar de costas Quem é esse? É esse mesmo Que a gente consegue Ouvir falar dele Até hoje Que fez história Só que antes de começar A falar dele A gente precisa entender Que ele veio de um ventre Ele veio de uma mulher E essa mulher Se chama Joquebede Joquebede Recomeça a gerar Moisés Num período não muito fácil É um período em que O texto nos conta Que se levantara um faraó Que não conhecera a José Vai ouvindo Esse faraó que se levanta Se levanta com uma preocupação Que é a seguinte O povo de Deus Estava crescendo De maneira absurda E qual é a preocupação? O Egito Vivia muitos ataques estrangeiros Então o medo de faraó Era que o povo de Deus Sendo maioria Se juntasse com os estrangeiros Atacassem ao Egito E assim eles estariam Por menores Então o que o faraó faz? Ele tem uma ideia Vou paralisar o crescimento Do povo de Deus Não dá mais Eles estão crescendo demais Eu preciso fazer alguma coisa Para parar esse crescimento Escute só O texto começa a nos contar Que agora o faraó Começa a usar algumas ideias Para fazer com que Esse povo pare de crescer Eu confesso que Quando Deus me dá uma mensagem Eu tento entender De maneira lógica O que está escrito Para que eu possa passar Para você de maneira assim Só que quando eu começo a ver As atitudes de faraó Eu não encontro lógica No que ele começa a fazer Porque a primeira coisa Que ele começa a fazer É a seguinte Aumenta o peso Da carga de trabalho Do povo de Deus Porque assim eles Para de crescer Pense comigo na lógica Quando uma pessoa Ela vai a uma academia E eu digo treinar mesmo A intenção é que ela aumente O peso gradativamente Certo? Porque quando ela está ali Ela entende que o seu músculo Tende a crescer Com aumento de peso Então existe pessoas Que são tão afobadas Que ela chega hoje E hoje ela quer sustentar Mais do que ela aguenta Então a gente entende Que quanto maior peso Maior crescimento Só que faraó vai dizer assim Aumenta o peso Para paralisar o crescimento Aqui eu não entendo Quando pessoas entram Num culto como esse E dizem Deus está pesado demais Eu não estou suportando Está pesado em casa Na família No ministério Nos negócios Na empresa Eu não sei porque Está tão pesado Aí Deus me traz lá do Brasil Para dizer para você Entenda O evangelho não é leve Muito menos simples O que você precisa entender É que quanto mais aumenta o peso Maior é o crescimento Que Deus tem preparado Para você Eu não vim aqui dizer Fica tranquilo Vai ser leve Não é Só que quanto mais aumenta o peso É Deus dizendo Estou com pressa No teu crescimento Sustenta Então o povo continua crescendo Ele vem com outra ideia A outra ideia é a seguinte Coloca o povo de Deus Para trabalhar com barra e com tijolo Assim eles param de crescer Não entendo também Isso daqui não tem lógica Porque quando ele Começa a avisar Para que o povo trabalhe Com barro e com tijolo Automaticamente a gente pensa Tijolo Obra Porque a maioria da obra Usa-se o tijolo Então olha o que ele está dizendo Coloca o povo de Deus Na obra Porque assim o povo de Deus Vai parar de crescer Sabe pastor Existem pessoas que reclamam Dizendo Culto no meio da semana Culto amanhã de novo Já não bastam os eventos Já não bastam os eventos que acontecem na igreja Vai vir agora outro evento De homens Para que? Para que que mais coisa? Será que os pastores não entendem Que eu tenho coisa para fazer em casa? Será que os pastores não compreendem Que eu tenho um marido para cuidar Empresa para ajustar Administrar Aí Deus me traz aqui para dizer Quanto mais envolvido na obra Quanto mais envolvido na obra Mais rápido é o teu crescimento Não sei se você entendeu Vai para o culto Vai hoje Amanhã Vai sábado Vai domingo Se mandar Mas não deixe de estar envolvido no altar Porque quem quer crescer Precisa se envolver Não existe crescimento sem envolvimento Não existe Até porque eu desconheço crente que não gosta de culto Ele diz assim Então coloca o povo de Deus para trabalhar com barro Assim eles param de crescer É como se eu olhasse para a faraó e dissesse É sério Porque se a gente parar para analisar O povo de Deus foi formado da onde? Da onde? Então é como se eu dissesse É sério faraó Você quer colocar barro para paralisar barro? Hum Deixa eu te contar um segredo Relacionado ao povo crente mesmo Quanto mais pisa na gente Humilha a gente Decepciona Calunia Persegue É aí que a gente cresce A gente avança A gente chega Não adianta Barro não paralisa barro Não paralisa Aí ele vem com outra ideia Eu quero as parteiras hebreias aqui Chama-se praipuá Vem as parteiras hebreias Ele dá uma ordem Todas as vezes que as hebreias forem dar a luz Examina Se for menino Mata Se for menina Deixa viver O texto diz E as hebreias não ouviram ao pedido de faraó Mas ouviram a voz de Deus Pensa comigo agora novamente Ele era uma autoridade na terra Se ele era uma autoridade na terra Elas corriam risco de vida Sim ou não? Se desobedecem ao que ele estava mandando Mas o texto diz E não ouviram a voz dele Ouviram a voz de Deus E eu disse Por que Deus? Quero entender E Deus disse pra mim Simples Observe o texto Pastor Adriel Ele está pedindo coisa errada pra gente certa Ele está dizendo Parteiras hebreias Atrapalhem Matem Ou prejudiquem Meninos hebreus Deixa eu te contar uma coisa Pode ameaçar a nossa vida Pode ameaçar tudo que tu quiser Mas hebreu Nunca Vai matar Vai matar hebreu Não entendeu? Vou melhorar Ameaça a nossa vida Mas crente Não mata outro crente Mulher de Deus Não mata outra mulher de Deus Homem de oração Não mata outro homem de oração Levita Não mancha Levita Pregador Não mancha Pregador Instrumentista Não mata outro instrumentista Porque aquilo que nós somos Não é alterado Pelaquilo que a terra manda Porque aquilo que nós somos É o que o céu determinou Pra que a gente seja Então elas não escutam o faraó O texto diz que ele não para Já que todas as ideias deram errado Ele vem com um decreto E o decreto é Peguem todos os meninos vivos E lancem no nilo Nesse período Joquebede está gerando Gerando quem? Pois é Gerar não é fácil Igreja Eu sei que eu ainda não sou mãe Eu não sou casada Mas o Senhor me ensinou isso Gerar não é simples Porque gerar Envolve algo muito doloroso Que tira sono Dá desconforto E tende a aumentar Cada vez que vai chegando Perto do parto Isso se chama Contração Só que o que pra mim Mais difícil na história Em que Joquebede Começa a gerar neste período É que ela está gerando Sem saber o que ela está gerando Agora no dia de hoje A gente tem uma tecnologia Tão avançada Que não sei em quantos Poucos meses A gente já consegue saber O que a gente está gerando Se é menino Se é menina Só que pense Naquela época Não tinha E o decreto era o seguinte Se for menino Vai morrer Só que observe comigo Ainda que tivesse um decreto Joquebede deixou de gerar Ainda que tivesse um decreto Joquebede deixou de gerar Se fosse hoje Porque mulher tem disso Pastora É como se alguém Chegasse pra ela E dissesse Essa barriga Tá com cara de menino Se prepara Porque se for menino Não tem como sobreviver Sabe o que eu aprendo? Não importa o que a terra diga Ela não dá opinião Naquilo que o céu Te colocou pra gerar Ai, eu vou melhorar Vou melhorar Existem pessoas aqui Que pararam de gerar Pararam de planejar Elas não sonham mais Porque elas dizem Não tem mais possibilidade Mas eu vim aqui dizer pra você O Deus que te colocou pra gerar Garante o processo da gestação Então se prontifica A gerar aquilo que ele está mandando Pra você entender o que é gerar Quando você começa a orar Por uma pessoa que não é convertida Pra que ela se converta No momento em que você Começa a orar por ela Ela agora começa a ser gerada Dentro de você Você começa a gerar Aquele que você ora Então Existem pessoas que dizem Mas tá doendo tanto, Carol Eu não sei porque dói Porque quanto mais eu tô na igreja Mais dói Quanto mais eu tô na igreja Quanto mais eu me envolvo na igreja Mais dores eu sinto Deus me trouxe aqui pra dizer Claro É que o resultado desceu hoje E tá escrito Positivo Deixa eu te contar o motivo De tá doendo tanto Machucando tanto Ao ponto de pessoas estarem aqui dizendo É meu último culto Chega Não aguento mais Não suporto mais Porque um espírito maligno de depressão Tá rondando a tua mente Um espírito maligno de suicídio Tá acabando com você Um espírito maligno de complexo De inferioridade Crise de ansiedade Automutilação Eu não sei Mas Deus me trouxe aqui pra dizer Isso que tu tá sentindo Não é morte É eu dizendo Deu positivo Tá gerando Alguém vai me olhar e vai dizer Carol Alguém vai me olhar e vai dizer Carol Mas a dor que eu sinto É maior do que a que você sente Alguém vai dizer A dor que eu sinto É maior do que a que você sente Eu posso dizer É verdade Sabe por quê? Vai que você tá gerando gêmeos Se eu fosse você Eu recebia Vai que tu tá gerando trigêmeos Carol Não entendi Quanto maior o que tu gera Maior é a dor Que você vai ter que suportar Carol Mas eu ainda não entendi Vai que tu tá gerando Teu casamento Tua empresa Teu ministério Então eu entendo Quanto maior aquilo que eu gero Maior é a dor Que eu Aguento Aí sabe o que que acontece? Chega final de ano Pastor A pessoa faz uma carta Desse tamanho pra Deus Dizendo De Natal Deus Eu quero Tal coisa Tal coisa Tal coisa E faz uma lista Aí eu vejo Deus lá do alto Dizendo Mais o que? Mais o que? Tá anotado Aí quando vira o ano Janeiro a pessoa começa Ai Fevereiro Hum Aí vai passando os meses Ela começa Nossa Tô sentindo uma dor estranha Aí vai chegando No meio do ano Ela vai dizendo Eu não tô aguentando mais Vou parar Vou desistir Não tá dando pra suportar Eu vejo Deus lá do alto Dizendo Tu não me pediu? Tu não me pediu? No momento que tu me pedia Eu botava Então gera Mais o que? Então gera Mais o que? Então gera Já que tu pediu Então aguenta Aquilo que tu pediu Na gestação Não é morte Vai acontecer Mas você precisa Aguentar Sustentar Sabe o que acontece? Ela começa a gerar Algumas pessoas vão dizer E o menino nasceu E era formoso Mas eu respeito O processo dela O menino simplesmente Não nasceu da noite pro dia Ela teve que superar O processo de gestação E o processo de gestação Ele envolve Uma mudança de rotina Completa Uma mulher que gera Ela não tem a mesma rotina De quando ela não gerava Isso aqui é espiritual Então preste atenção Uma mulher que gera Quando ela sabe Que ela está grávida A primeira coisa que ela muda É algo chamado Alimentação Porque ela entende Ela já não se alimenta Mais só por ela Ela se alimenta por ela E por quem ela gera Então ela não pode comer Qualquer coisa Aí eu não entendo Pessoas que são Com uma barriga de nove meses No mundo espiritual Mas aceitam Qualquer prato Que lhe oferecem Eu não tenho problema De falar aquilo Que Deus manda E o que você precisa entender É que existem pessoas Que abortam No mundo espiritual Porque não selecionam Aquilo que elas comem Não, você não entendeu Já que está gerando Faz o seguinte Bíblia Come aquilo Que sustenta A tua criança Come aquilo Que alimenta A tua criança É palavra Escola dominical Devocional Pão diário Porque isso aqui Sustenta o que tu gera Agora ficar se alimentando De qualquer coisa Que te oferece No mínimo Vai fazer você abortar Está na hora De ser seletivo Com aquilo que a gente come A gente não pode sair por aí Comendo qualquer coisa A gente tem que comer Onde tem que comer Que é aqui Segunda coisa que muda na vida De uma gestante Parece preconceito Mas não é Você já viu Que uma gestante Quando ela está na rua Seja com alguém Se ela vê Outra gestante Ela pode nunca ter visto Aquela mulher na vida Mas ela larga Quem ela está E dá um jeito De puxar assunto Com a mulher Não é assim? Por quê? Algumas pessoas vão dizer Ué Agora que está gerando Mudou tudo? Largou com quem andava? Agora que está gerando Seleciona? Ela está certa Sabe por quê? Porque ela não pode Conversar com gente Que não entende A dor que ela passa Para você entender O que eu acabei de dizer Para de chorar Porque pessoas saíram Da tua vida Para de reclamar Porque algumas pessoas Não estão mais com você Deus está dizendo É porque o teu processo De gestação Ele é tão grande Tão grande Que eu não vou deixar Gente que não está Na mesma maturidade espiritual Para permanecer Do teu lado Só vai ficar contigo Gente que entende O que tu passa Está na mesma ligação Está no mesmo propósito Porque se não estiver Não tem como Primeiro conselho Que uma gestante escuta é Não deixa qualquer pessoa Tocar na tua Se tu sabe Por que que tu deixa Se não pode tocar na barriga Muito menos Entrar no quarto da criança Você não entendeu? Existem grávidas Que escutam assim Ué Só porque está gerando Não quer fazer isso Não quer fazer aquilo Aí elas escutam A seguinte frase Gravidez não é doença Não é você que gerou Não é você que sustentou a dor Não é você que ficou sem dormir Deixa eu te contar um segredo Para que você não escute Frases como essa A partir de hoje Deus começa a selecionar Quem anda com você Recebe se você quiser Mas até as tuas redes sociais Vão ser selecionadas A partir de hoje Deus está dizendo Se não tem estrutura Para ver o que eu vou colocar No teu braço Não vou deixar ficar Vou começar a tirar A limpar Selecionar Só dá para ficar Gente que aguenta com você O que você está passando Isso é cuidado de Deus Para de reclamar Deus está selecionando Gente de mente forte Para andar contigo Terceira coisa que muda Na vida de uma gestante Agora vai sumir o glória Já percebeu Que aquilo que ela vestia Já não cabe mais Porque a barriga Começa a crescer Então ainda que ela tente Não entra Não cabe Não é à toa Que existem lojas Específicas Para gestantes Aí sabe o que eu não entendo Está com barrigão De nove meses Mas insiste Insiste Em colocar aquilo Que não cabe mais Aí vai dizer para mim Só porque está com uma saia na canela Uma blusa tampando o pescoço Quer dizer que então Você vai para o céu Se eu estiver com outra roupa Eu não vou Eu não vim falar de doutrina Mas eu falo de posicionamento Eu falo de postura Não adianta Se Deus te fez gerar Tu está subindo de nível Então se você está subindo de nível A tua fala tem que acompanhar o teu nível A tua roupa acompanha o teu nível A tua postura acompanha o teu nível O teu pensamento acompanha o teu nível Porque não dá para insistir com coisas que não cabem mais Porque antes quando não gerava Dizia Se me afrontou vou resolver Pega o telefone Responde aí direto na rede social Dá um jeito de debater De bater boca De fazer e acontecer Deus está dizendo Faz o seguinte Quando essa afronta bater na tua porta Olha para o tamanho da barriga que já está Olha aquilo que você está gerando Sabe por que? O inimigo ele faz de tudo Para te tirar do propósito Ele que manda a afronta Você pode observar Tudo que ele faz É para que você não consiga alcançar Aquilo que Deus te colocou para gerar Porque ele sabe Que aquilo que você está gerando Agora é pequeno Mas quando crescer Aí o que ele faz? Tenta paralisar agora Matar agora Destruir agora Ao invés de você olhar para o que você está gerando E seguir caminho Você dá atenção para quem quer matar a tua criança Deus está dizendo Segue caminho E vai ver aquilo que eu te coloquei para gerar Alguém vai dizer assim Estou fora Não quero gerar mais não Porque tem que mudar aquilo Aquilo que come Com quem anda O que veste O que faz Só que eu vou te dar um motivo para gerar Eu não sei aqui na América Mas no Brasil pastora Quando vai chegando Início de mês A gente precisa Algumas pessoas precisam ir no banco Porque tem coisa que não dá para resolver Por telefone Engraçado que sempre tem uma fila imensa E a pessoa não sai da fila Enquanto não recebe aquilo que é dela Eu não sei se aqui tem filas Não Mas existe algo chamado Vaga Você já viu quando chega início Ou final de ano Que tem épocas festivas Sempre tem uma vaga específica Na frente daquele estabelecimento Que você quer entrar E quando você quer entrar Está sempre cheio Todo estacionamento está cheio Porque é sempre lá atrás Que tem vaga Lá na frente Nunca tem E você está cansado E precisa resolver suas coisas Só que sempre tem uma vaga Que você passa direto Que você sabe que você não pode parar ali Porque a vaga tem um aviso Bem grande Priori Ou então tem um adesivo Bem grandão De uma gestante ali Você não entendeu É porque sempre quando lá no Brasil A gente está na fila Aparece uma gestante Ela pode estar com um mês de gestação Ela vai fazer isso daqui Aí quem está aqui Não pode julgar ela Porque sem dizer nada No silêncio ela está dizendo Eu tenho Eu tenho priori Aí eu não entendo Está gerando Barrigão de nove meses Está quase para nascer Aí reclama Quer parar Quer desistir Entregar carteirinha de membro Quer ficar Cristo em casa Quer ficar só em casa Desistir de tudo Deus está dizendo Em nome de Jesus Para de reclamar E aproveita as prioridades Que eu estou te dando Porque aquele que sustenta a dor Tem prioridade no meu reino E aonde ele passa Ao invés de reclamar Olha para o inimigo e diz Eu tenho Ao invés de reclamar Olha para o inimigo e diz A posição e o lugar que eu tenho Você não tem mais E aproveita das regalias Que o céu está te dando Prioridades Mas é só quem aguenta Quem não aguenta não tem Aí você vai dizer assim Tá bom Carol Sustentei tudo isso E agora chega o dia do parto Quando chega o dia do parto Gente Naquela época não tinha cesárea Não era normal E sabe o que acontece No parto normal A mulher sabe Que vai sentir a maior dor Da vida dela Mas a bolsa da criança Já está pronta Há muito tempo E ela vai feliz da vida Para aquele hospital Porque ela sabe Que ainda que ela sinta A maior dor da vida dela Tem uma equipe médica Preparada Para a dor Que ela vai sentir Sabe o que acontece Quando ela entra na sala Especial para ela Eu pergunto a você Tio, tio, avô, avó Primo, prima Todo mundo entra junto Se no teu período de gestação Muita gente vai embora Que dirá na hora do parto Por que Carol Você já tentou colocar gente Que não aguenta ver sangue Para ver parto normal No mínimo a pessoa Vai fazer o que? Desmaiar Aí sabe por que Deus não abre aquela exceção Que você pediu? Deus deixa sofoando Na minha vida Deus está dizendo não Por que? Porque você quer colocar gente Que não tem resistência Para ver aquilo que Deus vai fazer Se você coloca uma pessoa Que não tem resistência Para entrar numa sala de parto O que vai acontecer Quando ela desmaiar É tirar toda a atitude Toda a atenção Que o médico tem com você Para dar atenção para ela Deus está dizendo É o teu momento Quem aguentou foi você Quem sustentou foi você Não vou deixar participar mesmo Só entra na sala Aquele que eu deixo entrar Para aguentar aquilo Que eu vou fazer Deus selecionou mesmo Tá? E vai selecionar mais Só vai ficar quem aguenta Quem não aguenta Deus não vai deixar Ela começa Na sala de parto Na mesa de parto O médico diz assim Faz força Ela começa Só que quando ela vai fazendo Força Ela está ali Porque para a criança nascer Ela precisa virar de cabeça Para Sabe qual é a frase Que mais usam hoje? É dizendo assim Pastora Eu não aguento mais Deus Porque a minha vida Está de cabeça Está de cabeça para baixo Aí eu vejo Deus Te olhando hoje E dizendo Sou eu Vira Mas as contas pioraram As pessoas pioraram O marido piorou A criança piorou Deus está dizendo Quem está virando Sou eu Nada fugiu do meu controle Vira 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 Ah meu Deus Vira Vira Eu vou morrer Deus Não sou eu Vira 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 Encaixou Para nascer Está achando Que evangelho Não tem dor Esse evangelho Que pregam aí Que é tudo simples É mentira Essa graça Que prega Que você pode fazer tudo Que ela te alcança Não é bem assim Não é assim Deus está dizendo Vai ter mesmo Só que comigo Não é perda É ganho Com Cristo Ninguém perde Vou virar Virei 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 Agora sim Aí ele vai dizer assim Faz força Aí a mulher começa a fazer força Mas ela faz tanta força Tanta força Que a lágrima desce Você não entendeu Mas eu estou contando a tua história A lágrima desce E o médico está dizendo Mais força E ela Eu não aguento mais E o médico está dizendo Mais força Ela Mas eu não estou suportando mais E o médico Mais Força Mas eu vou parar Vai não Se está aí vai ter que vir Mais Força Sabe por que o médico não desiste? Porque a visão que ele tem daqui A gestante que está aqui Não consegue ver Você não pegou Você está dizendo Vou parar Vou desistir Não quero mais Vou abrir mão de casamento Vou embora daqui Não sei por que Que Deus me plantou nesse país Eu não sei o que eu estou fazendo aqui O médico está dizendo A cabeça da criança Já está na minha mão Aquilo que eu estou vendo Ainda não chegou na tua visão Faz força Mais força Mais força Aí sim Existem mulheres Que não aguentam fazer força Não sei se você já ouviu Essa história Se já passou por isso Se você é mãe Quando ela não aguenta Mais fazer força Eu pergunto a você A equipe médica despede Vai embora? Não Sabe o que o médico faz? Escolhe um da equipe Já que ela não aguenta Sobe em cima Porque se ela não aguenta fazer força A gente empurra por ela Você acha que você está aqui nesse culto Porque você quer? Você se arrumou e veio para cá? Não Tem gente que já quer desistir Há muito tempo Um levantar de mão dele aqui Não significa nada Porque a gente não sabe O que ele passa em casa Já quer desistir há muito tempo Mas sabe o que Deus fez? A equipe médica já estava preparada Já que você não queria mais O médico mandou uma notícia O médico dos médicos Dizendo Espírito Santo Vai na casa dele hoje Ai, 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 ai Aí você está dizendo Ai, não vou não De repente você se levantou E se aprontou É o Espírito Santo dizendo Já que você não aguenta Eu te empurro até a El Shaddai Vai Mas você vai pegar aquilo Que eu te coloquei para gerar E é por isso que você está aqui sentado Ouvindo o que Deus está dizendo Já que você não aguenta O céu faz força com você Quando a criança está vindo De repente o choro vem Ai o médico faz todo aquele procedimento E ó No colo da mãe A mesma mulher que chorava A lágrima de dor aqui Quando pega a criança bonita Porque para a mãe não tem filho mais bonita É o dela Quando ela pega a criança bonita A mesma lágrima de dor que caia aqui Vira lágrima de alegria Aí sabe o que é engraçado? Ela olha e diz assim Mas peraí Essa criança É a cara Essa criança é a cara do É porque quem é espiritual Entendeu Sabe por que a libertação Dessa pessoa está demorando E ela está complicada Cada vez que você ora mais Ela piora Sabe por que Esse menino está só Jesus Essa menina Só a misericórdia É Deus dizendo Calma É porque quando eu fizer nascer Não vai ter nada a ver contigo Vai vir a cara do pai Com o jeito do pai Com as maninhas do pai Pregar igual o pai Falar igual o pai Na autoridade do pai Com o coração do pai Com a mente do pai É por isso que é a cara do Aí o médico diz assim Agora vai embora Aí leva Cuida Porque é tempo Sabe o que acontece? A mulher que saiu Sem nada No berço Quando volta Ela volta Para ocupar o berço Deixa eu profetizar algo Sobre a sua vida Aqueles que resistem Aquilo que Deus te colocou Para gerar Ainda que hoje Você tenha saído Da sua casa O cenário era um Mas quando tu voltar hoje Quando você retornar Para aquele lugar Deus está dizendo Comecei a mudar o cenário O que estava ausente Vai ter presença Então a partir de hoje Aguenta Porque Deus vai modificar O cenário que você vive Sabe o que acontece? O menino nasce Três meses Ela esconde o menino O menino era formoso Só que não dá mais Para esconder O menino vai chorar Mais alto Não tem como mais O que fazer Aí eu pergunto a você Quando não dá mais Para esconder Joquebede Abre mão da casa dela E vai embora? Vai gente O texto diz E fez um cesto Um cesto de papiro Papiro é um tipo De planta aquática Que cresce em beira de rio Isso aqui não é heresia Porque o texto diz Que quando ela faz O cesto de papiro Beto me coloca O menino dentro Ela pega o cesto de papiro E coloca entre o papiro No rio Na beira do rio Joquebede nunca jogou o cesto Ela coloca o cesto de papiro Entre o papiro Então Aquela planta Cresce em beira de rio Só que é uma planta De porte pequeno Só que ela pensa o seguinte É aquilo ali Que vai ajudar a proteger Porque ela vai Buscar Deixa eu te dar um conselho Mexe com qualquer tipo de pessoa Menos com crente Não mexe com crente de oração Porque crente de oração Quando vem o problema Ele não para Crente de oração Quando mexem na casa dele Ele não desiste No mínimo Ele vai buscar Isso é tão verdade Que ela desce Para buscar Por que desce para buscar? Porque é uma planta De porte pequeno Então se ela entende Vai proteger o que é meu Ela vai fazer o que? Pegar Buscar Você não entendeu Por que você parou de orar? Por que você parou de buscar? A única maneira De proteger a tua casa Joelho no chão Rosto no pó Eu sei Você escuta uma menina Hoje te contar um segredo Que é criada Debaixo de mesa De círculo de oração Tudo na minha vida Eu aprendi Quer conquistar? Vai orar Quer chegar? Vai orar Quer fazer? Vai orar Uma geração que não ora mais Pastora Mas eu acredito numa geração Que Deus está levantando Que tem sede de oração Fome de oração E é por isso que eu entendo E é por isso que eu entendo Quer proteger o que é teu? Ora Na oração a gente ganha Ela faz o cesto Betuma o cesto Coloca o menino dentro O texto diz que ela pega o cesto Leva pro Nilo Coloca entre o papiro E sai de cena Diga pra quem está perto de você Sai de cena Não melhora Eu vou encerrar Diga Sai de cena Existem situações Que você já orou Já buscou E já fez Agora Deus está dizendo Sai De cena Por que Carol? Porque se você sai da cena Hum Se você sai da cena Alguém entra Quando ela sai de cena O texto diz que a filha dela Fica na cena A irmã do menino Fica observando a cena De repente A filha de Faraó A filha de quem mandou matar Resolve descer Pra se banhar no Nilo Quando ela desce Pra se banhar com as suas servas O texto diz E avistou o cesto Quando ela avista o cesto Ela dá uma ordem Pra uma de suas servas Pega o cesto Pergunta a você De pronto E de primeira Ela avista o cesto Ou avista o menino O cesto Às vezes a gente diz Não vale a pena orar Não vale a pena buscar Mas sabe por que você Passou por aquele livramento Porque livramento não se explica E até hoje você não entendeu Porque tinha alguém Orando por você Então quando você passou Por aquele livramento É o que acontece na história Se tem busca O inimigo não te vê O inimigo vê Quem te protege Ela não avista o menino Ela avista o cesto Primeiro Quando ela avista o cesto Que agora ela está Com o cesto na mão O menino chorava Ela olha e diz assim Este menino é hebreu Não perca o final da história agora A filha de Joquebede Entra em cena E diz assim Como quem não quer nada Por acaso Você não quer uma mulher hebreia não Para amamentar o menino Ela olha e diz Quero Gente eu imagino a filha dela Saindo Correndo para onde ela estava E talvez chegando até ela Que estava fora de cena Dizendo Ô mãe Acharam o menino Só que se Joquebede Passora Marcilene Fosse uma mãe igual a minha Certamente ela teria dito Eu não acredito que tu foi abrir essa boca Para dizer onde eu coloquei o menino Existem situações que Deus precisa mexer na tua ferida Para você se levantar e buscar o que é teu Ele disse Sai de cena Porque quando você sai de cena Eu preparo o cenário Depois que eu preparo o cenário Eu mando mexer lá na ferida Para dizer Agora volta Volta porque do jeito que tu saiu Não está mais Tu vai voltar com um cenário diferente Quando ela está na cena agora Olha só o final Quando Joquebede chega na cena A filha de Faraó está com o que ela gerou no colo Ela está aqui Se fosse eu ou você A gente diria Eu não acredito Que o Senhor me trouxe aqui Para ver morrer o menino Só que eu vejo Deus olhando para você E dizendo Só observa O que eu vou fazer na sua história Agora Quando ela está aqui Segurando o menino Se tu não der glória Que isso aqui você não entendeu a mensagem A filha de Faraó vai fazer isso daqui Cuida Porque enquanto você cuida Eu vou te pagando por tudo aquilo que você precisar Deixa eu te contar uma coisa Você saiu era uma coisa Mas quando você voltar É Deus dizendo Volta com força Porque o que eu preparei Os seus olhos não viram O teu ouvido não ouviu Não chegou no teu pensamento Tu vai buscar aquilo Que eu te coloquei para gerar Não briga com a terra não O casamento é teu A empresa é tua O ministério é teu Ai o filho é teu Só vai buscar o que é teu Encerro agora O tempo passa Ela leva o menino O menino cresce Moisés volta Ganha nome Tirado das águas Ele é criado com os melhores ensinos E agora ele chega numa etapa de vida Que todo mundo conhece Quem foi o instrumento de Deus Para a abertura do mar Mais alto Agora escute aqui Quem estava com ele Pastora Que vai passar Tocando pandeiro Quem é que estava? Quem? Ela era o que dele? Quando Moisés não tinha nome Três meses de vida Não andava E nem falava Que chorava Num cesto No nilo Quem estava lá Com ele Com o cajado Na mão Grande Nome Autoridade Unção E na frente do mar Quem estava com ele? Eu vou te dar Uma única chance Olha para quem está Do seu lado E diga Independente Não diga com força Diga Independente De quem você é hoje Eu não abro mão De você amanhã Você não entendeu? Você não entendeu? Você não entendeu? O nosso mal É achar que quem está Do nosso lado Sofrendo hoje A história dele está resumida aqui Deus está dizendo Você não sabe Quem eu coloquei Do teu lado No cu do hoje Você não tem noção Hoje não prega Hoje não canta Hoje não ora Hoje não toca Mas amanhã Está com o cajado na mão Com autoridade Com o som E livramento Se coloque de pé Não julgue Quem está do teu lado Quem está do teu lado Hoje Só ela e as servas Dançaram Aí alguém vai dizer assim Não aguento mais Essa menina está gritando Há uma hora Não sei porque Essa pessoa do meu lado Não para de dar glória Levantar a mão Não julga não Sabe por que Miriam Dança no mar? Porque ela sabe Que ela aguentou no Nilo Ah meu Deus Sabe por que tem gente Do teu lado gritando Pulando Levantando a mão Porque ele tem noção De onde Deus tirou ele Por isso Deus está dizendo Deixa rodar Deixa levantar Deixa pular Deixa gritar A casa não é tua A casa não é minha A casa é do meu pai E se eu estou na casa Do meu pai Eu faço aquilo Que agrada O meu pai Eu quero orar por você Meu tempo já foi Eu vou entregar Minha oportunidade Mas eu quero orar Por você agora Você já entendeu O que Deus falou Nesse culto E o que Ele fez Aqui hoje Então por isso agora Independente de quem Está te olhando Quem te olha Não paga as tuas contas E quem te olha Não garante o passaporte Para a eternidade Então agora Desliga de quem está aí É o teu momento Com Deus Existem pessoas aqui Que estão Abaladas emocionalmente E isso está atrapalhando A vida dela espiritual Eu quero orar por você Eu quero orar por você Porque se Deus te trouxe Nesse culto É para dizer Nada fugiu do meu controle Só entrega na minha mão Crise de ansiedade Dependência de remédio Insônia Pânico Tu nem dorme mais direito Deus está dizendo Entrega na minha mão Eu vou contar de um até três Meu Deus Eu nem comecei a contar Já tem gente No três Fecha os olhos Ninguém vai ver nada Vai vir aqui na frente Quem precisa Essa igreja é boa mesmo Entende mesmo Eu não disse Nenhum Já tem tanta gente Vindo Porque entende Não é Carol Não é ninguém Que está nesse altar Mas é o Jesus Que te chama Ele te chama Para mudar a tua vida E dizer Não basta Nessa situação Muda de postura Entra no nível Que eu estou te elevando Entra no nível Que eu estou te colocando O que eu vou fazer por você Ninguém da terra fez É o que Deus fala para você hoje Eu conto um Conto dois Conto três Tem gente aí ainda Precisando largar essa cadeira E vir aqui Carol Eu sou crente Carol Eu não sou problema Não prego religião Prego Jesus Eu preciso orar por você Porque meu tempo já foi Se você ainda precisa Sai correndo essa cadeira Você que está aqui Você vai fazer uma oração Que você nunca fez na vida Não precisa falar bonito com Jesus Só conte para ele O que você está sentindo As suas debilidades As suas dificuldades As suas mazelas Fala Deus me ajuda Se é uma falta de perdão Diga Deus Não consigo Diga o nome da pessoa Libera O meu espirituado Se é um pecado Se é um pecado Se é um problema Uma ausência Fala agora Ele te escuta Ele te ouve E te trouxe até aqui para dizer Está tudo no meu controle Pai Pai em nome de Jesus Eu quero entregar agora Em suas mãos A vida de cada pessoa Que está aqui Deus eu não os conheço Mas o Senhor é aquele Que os conhece Por isso a minha oração Agora é Pai toca na mente Toca no coração Vai onde eu não posso Visitar agora Visita o psicológico A área emocional Em nome de Jesus Espírito maligno de depressão Espírito maligno de crise De ansiedade Espírito maligno de suicídio Espírito maligno de enfermidade Espírito maligno de dependência De remédio Em nome de Jesus Pega tua bagagem agora E bata em retirada Da vida dessa pessoa Larga a mente dela Larga o coração dela Espírito maligno da morte Pela autoridade que Jesus nos dá Agora Em nome de Jesus Larga eles Larga ela Larga ela Larga ela Vai na casa Na família Vai na empresa Nos negócios Vai no ministério Começa a colocar as coisas no lugar No lugar No lugar Eu te peço Espírito de Deus Agora Abençoa Restaura Levanta Fortifica Abraço O lugar Mais no lugar Quero contemplar A defesa A defesa É o meu lugar Vai na terra Vai na terra Vai me separar Vai me separar Escute Coloque sua mão no coração agora Coloque sua mão no coração Todos, todos, as duas mãos Porque agora é algo muito especial e você precisa sentir Não é a Carol que fala Mas o Espírito de Deus está dizendo Durante toda a tua vida Você entregou o seu coração pra muita gente que não fez nada por você Pessoas que te machucaram, te decepcionaram, te traíram E não alcançaram um terço das suas expectativas Mas hoje existe alguém aqui chamado Jesus E ele está dizendo, se você me entregar o seu coração inteiro Pela metade eu não quero Inteiro Eu nunca vou te decepcionar Nunca vou te trair, vou além das suas expectativas Então se você quiser, eu vou perguntar e vai levantar a mão Se quiser, fecha os olhos toda a igreja Ninguém vai ver nada Isso aqui é você e Deus Hoje Jesus está perguntando Existe alguém Que quer viver o extraordinário Uma vida que nunca viveu Quer experimentar o que nunca experimentou Porque nunca entregou o coração de verdade Se existe alguém hoje Que quer refazer a aliança com Jesus Ou entregar o coração inteiramente Levante a sua mão Aí, agora Eu já tenho um Dois Três Quatro Cinco Seis Cadê o Shaddai que se alegra com isso? Seis vidas eu já tenho aqui Seis Seis vidas eu já tenho aqui Rebarabara Saia